DINOSAURO Tchau, tchau, Richard. Eu volto pra buscar você mais tarde. O George e o Richard são os melhores amigos. George! Richard! Vocês derrubaram a minha casa. Olha só. Por favor, brinque de alguma coisa não-saltitante. O George transformou a cesta de brinquedo em um vulcão. O Richard está usando árvores de brinquedo para fazer a selva. George usou blocos de montar para fazer um rio. O que eu achei isso? George e o Richard transformaram o quarto na terra do dinossauro. Eu vou embora. Vocês são muito barulhentos. Eu digo batata. E eu digo tatatá. Batata. A coisa boa sobre os dias de chuva é que assistimos a importantes programas de TV. Batata. Batata. Oh, mamãe. O George e o Richard fizeram lá no meu quarto a terra do dinossauro. E a terra do dinossauro é muito barulhenta. O George tem o seu melhor amigo aqui. Mas eu não tenho ninguém para brincar. Você podia convidar sua amiga Suzy. A Suzy é a melhor amiga da Peppa. Será que a Suzy pode vir aqui agora? Vamos ligar para ela. Alô? É a Suzy falando. Suzy, oi. Sou eu. Você pode vir na minha casa agora? Sim, Peppa. Eu posso usar minha roupa de enfermeira? Sim, mas vem bem depressa. Eu vou voltar. Depressa, Suzy. Para pegar você mais grande. George, Richard. A enfermeira Suzy está aqui. E a enfermeira Suzy diz. Essa não é a terra do senhor dinossauro. É um hospital. E um hospital tem que ser limpo e arrumado. O quarto não é mais a terra do dinossauro. É um hospital. Eu sou uma importante médica. Bem, esse dinossauro parece doente. Eu concordo, doutora. Ele está com uma cor meio verde de doente. Ele deve ir para a cama. Esse dinossauro está com uma cor meio estranha. Está parecendo doente. Sim, doutora. Ele tem que ir para a cama também. Dinossauro. Silêncio no hospital. Está bom? O quarto não é mais um hospital. Agora é uma estação de trem. Não, não. Nada disso. Não tem nenhum trem na Terra das Fadas. Ah, agora o quarto é a Terra das Fadas. Só coisas bonitas são permitidas na Terra das Fadas. Por que esse choro todo? Ah, eles dois que querem brincar de dinossauros e três. E nós queremos brincar de hospital e fadas. Eu estou vendo que a chuva parou. E então? Então, talvez pudessem brincar lá fora. Mas eles têm brincadeiras de meninos pequenos. E nós temos brincadeiras de meninas grandes. Mas depois de chover no jardim, o que normalmente você encontra? Poças de lama! E para que são as poças de lama? Lama acima e acima. Todos adoram pular para cima e para baixo nas poças de lama. Sejam meninas grandes ou meninos pequenos. O bebê Alexander. Os primos da Peppa e do George estão vindo para uma visita hoje. Mamãe, em quanto tempo a prima Chloe estará aqui? Não vai demorar, Peppa. E o bebê Alexander está vindo também. Ah, bebês choram o tempo todo. Eles são muito barulhentos. Eu tenho certeza de que o bebê Alexander não é barulhento. Nossa, que som é esse? Seria o alarme do carro? Esse aí é o carro do bombeiro? Não, é o bebê Alexander. Olá, Peppa. Olá, George. Olá, prima Chloe. Olá, pessoal. Olá, tio Pig. Olá. Olá, tia Pig. Você se lembra do bebê Alexander, não é, Peppa? Sim. Vocês vão ficar por alguns dias? Não. Isso é o que o bebê Alexander precisa para apenas um dia. Não podemos ir a qualquer lugar sem todas essas coisas de bebê. Olá, bebê Alexander. Ele ainda não fala, Peppa. Se ele não pode falar, então como sabem o que ele quer? Nós adivinhamos. Eu acho que ele está com fome. Peppa, você gostaria de ajudar a dar comida ao Alexander? Sim, adoraria. É hora do almoço para o bebê Alexander. A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander. Aqui está, bebê. Oh. Aqui está. Ah, ele continua mexendo a cabeça. Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil. Veja isso. Lá vai o aviãozinho. O Alexander gosta muito quando a gente pense que a colher é um avião. Tente você agora, Peppa. Olha o aviãozinho. Abra sua boca para o avião entrar. Viva! Isso foi um avião, bebê. Você consegue falar avião? Eu já te disse. Ele não sabe falar. Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra. Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não. Sua primeira palavra foi mamãe. Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai. Não, foi mamãe. Qual foi a primeira palavra do George? Dinossauro. A primeira palavra do George foi dinossauro. Parece que alguém teve um bom almoço. É, acho que é a hora do banho. O bebê Alexander está tomando banho. Esse aqui é o senhor dinossauro. Você pode dizer dinossauro? Não, não. Ele não sabe falar, Peppa. Mas um dia ele vai poder falar. Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Eu acho que ele quer dar uma caminhada. Ele ainda não pode andar, mas ele pode sair em seu carrinho. Olha, esse é um carrinho inteligente. É. Cinco marchas para lamas e ABS de série. Blá, 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 blá. Isso é como falam os pais. Alexander gosta quando você fala, Peppa. Isso é porque o sol é muito interessante. Olha, esse é o céu. Você pode dizer céu? O céu é de onde vem a chuva. Você pode dizer chuva? A chuva é boa para os patos, para as plantas. A chuva também faz poça de lama. Peppa achou uma grande poça de lama. Olha, Alexander. Estou pulando para cima e para baixo. Na poça? Eu adoro pular para cima e para baixo nas poças. Poças. Alexander, dize sua primeira palavra. Poças. Lama, poças. Eu que ensinei a dizer isso. Poças. Corrida divertida. Está tendo muitas tempestades. E o teto da escola está vazando. Como podemos conseguir dinheiro para consertar o teto da escola? Que tal uma corrida divertida? O que é corrida divertida? É um dia de piquenique e de dar dinheiro para ver as pessoas correrem. E quanto mais dinheiro você dá, mais elas correm. Boa ideia, Papai Pig. Até onde pode correr? O quê? Eu posso correr tão longe quanto desejar. Papai Pig, dificilmente o senhor corre. Bobagem. Eu sou perito em corrida. Bom, alguém mais aí quer correr? Não, obrigada. Mas eu vou dar dinheiro para ver o Papai Pig correr. Eu também. Eu também. Excelente. Obrigada, Papai Pig. A Peppa e a sua família estão comendo espaguete. Delícia. Tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig, você já comeu três vezes. Comer me dá energia. E preciso de energia para a corrida divertida. Você também precisa praticar a corrida. Se eu praticar comendo hoje, então pratico correr amanhã. Não, Papai. O senhor tem que praticar a corrida agora. Vamos lá, Papai. Com raça. Isso é fácil. É fácil correr morro abaixo. Difícil é correr para cima do morro. Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete. É o dia da corrida divertida. Madame Gazela tem um quadro para mostrar até onde Papai Pig deve correr. Se o Papai Pig correr até aqui... O supermercado. Até aqui... A oficina do meu avô. E todo o caminho até aqui... Castelo de Vento. Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola. Farei isso agora. Preparar, apontar, vai! Eu consegui. Agora podemos ter o piquenique. Papai Bobinho, isso só é um desenho. Sim. Agora pode correr para o castelo de vento de verdade. Preparar, apontar, vai! Viva! Vamos, Papai Pig! Você consegue! Vamos, ônibus! Você vai conseguir! O ônibus da escola avançou para o castelo de vento. Agora todos podem desfrutar do piquenique. Água! Água! Que lindo dia quente! É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também. Água! Água! Papai Pig chegou ao supermercado. A corrida o fez ficar com muita sede. Aqui está. Eu vou mostrar. Eu posso ver o papai. O telescópio faz tudo parecer mais perto. Ah! Ele não está vindo muito rápido. O papai Pig chegou na oficina do vovô-cão. É isso aí. Não posso ir. O papai parou! Você parece bastante quente. Você precisa de algo para refrescar e dar energia. Pegue aqui um picolé. Muito obrigado, vovô-cão. Isso é bom. Ah! Uma vespa! Xô! Xô! Afaste-se, praguinha! A vespa quer compartilhar o sorvete do papai Pig. Não! É o meu picolé! O papai está começando a correr de novo. Muito rápido! Viva! Uou! Sai fora! Sai fora! Pode parar agora, papai Pig. Já temos dinheiro para consertar o teto da escola. Uou! Uou! Papai Pig perdeu a vespa. Muito bom, papai Pig. Toda essa corrida significa que temos dinheiro para o novo ônibus escolar também. Obrigado, papai Pig. De nada, pessoal. A primavera está na primavera. O vovô Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate. Todos estão prontos? Não, vovô. O Fred ainda não chegou. Olá, pessoal! Olá, Fred! Ah! Olá, senhor raposo. O senhor vai ficar? Bem que eu queria. Eu amava caçar ovos quando era um raposinho. Te vejo mais tarde. Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig! Tenho muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim. Vocês têm que encontrá-los. Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas. Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer. Nós prometemos ser cuidadosos, vovô. Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho! Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está um ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro! A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo para mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. Nós encontramos os ovos de chocolate. Foi muito divertido! Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmund não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Ah, Edmund. Eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, vovô Pig? Ha, ha, ha. Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. Ha, ha, ha. Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não. Nós que somos grandes, encontramos facilmente. Mas os pequenos precisaram de ajuda. Ha, ha, ha. O George, o Richard e o Edmund não gostam de ser pequenininhos. Não se preocupem. Logo, não serão os menores do jardim. Ha, 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 ha. Sim, os pequenos bebês. É tão emocionante. Vovô, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante. Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa. Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Vergemima, Vanessa, Sarah e Neville. São as galinhas. Sim, e elas têm ovos também. Nós podemos comê-los? Não, Fred. Esses ovos estão prestes a eclodir. Chegamos na hora. Os bebês estão eclodindo. Ah, peitinhos. Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera. Amigos, vamos fingir ser peitinhos. Peu, 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 peu. Eu sou um brindinho, peu, peu, peu. Pego a comida com meu bico, bico, bico. Sou amarelinho, minha cama é de palha. Puro pra cima e pra baixo e canto. Piu, 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 piu. O adubo. O papai Pig está fazendo sopa de legumes para o almoço. Papai, posso ajudar? Obrigado, Peppa. Você pode jogar fora as cascas dos legumes. Tudo bem. Pare, Peppa. As cascas de legumes não vão para a lixeira comum. Vão para a lixeira marrom. Uh! Nana! Isso mesmo, George. É uma casca de banana. E os restos das cebolas e cenouras e todos os tipos de frutas e legumes vão aqui. Vovó e vovô vão gostar disso. Mamãe, a vovó Pig e o vovô Pig comem casca de batata também? Comem? Não, Peppa. Vão para o jardim do vovô. Ajudam a planta a crescer. Oh! Vou levar esses restos lá depois do almoço. Ah, que bom! A mamãe Pig, a Peppa e o George estão levando as cascas de legumes para a casa da vovó e do vovô Pig. E aqui estamos! Viva! Vovó Pig! Vovó Pig! Nós temos um presente especial para vocês. Ah! Cascas de legumes. Fantástico! Meu jardim vai gostar muito disso. Vovó, o seu jardim come legumes? Não, Peppa. Essas cascas são para minha pia de adubo. O que é isso? Eu vou mostrar. Aqui está. Vovó, é uma caixa de madeira. É, Peppa. Mas é uma caixa de madeira muito inteligente. Eu coloco essas cascas aqui em cima. Então sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo. Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Oh, não, Peppa. Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda. Onde? Aqui dentro. Olha. Ah, minhocas torta. Hi, hi, hi. Torta, torta. As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo. Vovó Pig, nós podemos achar umas minhocas tortas para sua filha de adubo? Que ótima ideia. Vamos rápido. Vamos achar algumas minhocas tortas. Uma minhoca torta. Torta, torta. Uma minhoca torta. Uma minhoca torta. Eu te peguei. Eu amo você. Uma minhoca torta. Muito bem. Seja uma boa minhoca torta. E transforme tudo isso em adubo. Então, eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei. O senhor coloca uma semente no solo, cobre com um adubo e ela cresce e vira uma árvore. Oh, isso, Peppa. E por falar em árvores, é melhor a gente ir ajudar a vovó Pig. Ela está colhendo frutas no pomar. O que é pomar, vovô? É onde temos as árvores de frutas. Temos esse pomar desde que eu era pequenininha. Olá, vovó Pig. Vocês vão me ajudar a colher maçãs? Sim, vovó. Oh, as maçãs estão muito altas. Não se preocupe, Peppa. Vovó e vovô têm um pequeno truque para colher maçãs. Agora, todo mundo segurando a árvore. Quando contar até três, balancem a árvore o máximo que puderem. Um, dois, três! Está chovendo maçãs. Vovó, nós podemos pegar uma maçã, por favor? É claro, Peppa. Hum, delícia! E vocês sabem o que vamos fazer com o resto das maçãs? Isso mesmo. Os restos das maçãs vão para dentro do adubo de minhocas. Muito esperto, George. Você é muito espertinho. Tá bom? O helicóptero da Dona Coelha. A Peppa e sua família vieram para a festa de verão. Olhem! Uma apresentação de veículos de resgate. O vovô cão mostra o seu caminhão guincho. Esse é o som que o meu caminhão guincho faz. A Senhora Ovelha mostra o carro de bombeiro. Esse é o som que carro de bombeiro faz. E a Dona Coelha mostra o seu helicóptero de resgate. Esse é o som que o meu helicóptero faz. Helicóptero invertendo. Helicóptero invertendo. Gostariam de dar um passeio? Sim, por favor. Tudo bem. Entrei. Ah, que pena. Não tem lugar para mim. Sem problemas. Eu vou assistir daqui do chão. Papai Pig não gosta de altura. Uhul! Nós estamos indo para o alto. Sim. E pode ir para cima. Pode ir para baixo. Uhul! E até mesmo pode dar voltas. Uhul! Papai está perdendo toda a diversão. Sim, pobre papai. Um sorvete, por favor. Hum, que delícia. Não seria melhor a gente pousar agora? Emergência! Emergência! Chamando o helicóptero de resgate. Eu estou a caminho. Estão com sorte. Tenho um trabalho a fazer. O Sr. Touro está cavando a estrada. Uhul! Olá, Dona Coelha! Eu tenho um grande tubo de metal que é preciso levantar. Tudo bem, Sr. Touro. Como vamos levantar o grande tubo? Com o meu grande imã. Ima! O que você vai fazer com o tubo? Ah, eu não tenho certeza. Já sei. Vou colocá-lo aqui, onde alguém facilmente encontrará. E agora uma carona para casa. Mas e quanto ao papai? Alô? Papai Pink. Você pode voltar para casa sozinho? A Dona Coelho nos dará uma carona. Tudo bem. Papai, papai. Fomos para cima e para baixo. E demos voltas e voltas. Ah, eu estou muito triste por ter perdido isso. Vejo vocês em casa. Quem colocou esse cano aqui? Já sei. Eu vou pegar um atalho. Vamos, carro. Papai Pig precisa chegar em casa. Papai Pig está preso. Eu vou ligar para o caminhão guincho do vovô Cal. Alô? Serviço de resgate. Eu estou preso na lama. Você pode vir e me salvar, por favor? Desculpe, Papai Pig. Eu estou retirando um grande tubo de metal que um louco deixou na estrada. Eu vou passá-lo para o próximo serviço de resgate. Olá, corpo de bombeiro. Eu estou preso na lama. Você pode me salvar, por favor? Desculpe, Papai Pig. Eu estou resgatando uma tartaruga que está presa na árvore. Venha cá, Tiddles. Eu não sei por que você gosta de subir em árvores. Você é uma tartaruga. Não se preocupe, Papai Pig. Eu vou passá-lo para o maior serviço de resgate da Terra. Que barulho é esse? Eu estou voando. O helicóptero da Dona Coelha resgatou o Papai Pig. Papai sortudo, acabou conseguindo o passeio de helicóptero. Vamos mostrar o que meu helicóptero pode fazer? Sim! Ele pode ir para cima. Ele pode ir para baixo. E pode dar voltas e mais voltas. Todos gostam de ir para cima e para baixo. Voltas e voltas do helicóptero da Dona Coelha. Tchau, tchau.